Bom, tá, eu vou chegar falando que eu sou novo, que eu fugi, será que eu vou dar certo setor de faculdade? Nossa, eu não sei se eu vou dar certo setor de faculdade. E se eu só for um dia pra ver se essa faculdade é legal? Porque eu sou macabro, o país é livre, eu posso sair da faculdade quando eu quiser, não tem ninguém pra mandar em mim agora, sou macabro. E quem, esse ônibus eu não tenho casa, não tem dinheiro pra pagar a faculdade, eu posso sair quando eu quiser. Bom, só vamos fazer um teste pra ver se é legal. Vamos lá. Um tempo depois, bom, cheguei. Agora, olha que legal. Bom, eu sou macabra, eu ainda não estudo oficialmente aqui, eu posso fazer o que quiser. tá aqui, deve ser tipo uma quadra, ou sei lá, só uma cabra, não sei, não sei o que, que lugar é esse. Hã? Escola da Vila das Cabras? Mas eu ainda tô em Nova York. cara, eu acho que... Mas eu acho que isso é normal, porque quando eu morava lá no Brasil, eu soube que tem uma cidade, uma tal cidade chamada Atibaia, e ela tem um tal de Colégio São Paulo, mas que é em Atibaia. Bom, pelo que eu sei, eu fiquei sabendo disso na Vila das Cabras. Mas, eu não lio. Bom, é capaz que não deu certo esse negócio de faculdade, né, porque eu já vou virar um DJ. Eu já sou um... Eu já fiz um show lá, né. Não sei se vai dar certo esse negócio de DJ também. Eu sou macabra, poise livre. Eu sou macabra, você cria o que? Bom... Uhul, vamos fazer bagunça! É! O que que é isso? Uhul, bagunça, bagunça, bagunça! Chega! Lucas e Wendy, parem já! Hã? O que que tá acontecendo? Ah, a cabrinha chegou pra melhorar tudo isso! Aí, parem já com isso! Você fala? É, cara, você fala? Sim, eu falo. Peraí, 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 peraí! Mas, não tem como uma cabra falar! Vários cientistas já comprovaram isso! Mas, eu sou macabra especial, queridinha! E você? O Andy, né? Tô sabendo! Hã? Vocês dois tomam juízo? Senão, eu vou mostrar minha raiva! Agora, eu quero ver vocês fazendo bagunça! Eu sou macabra, eu sou macabra, eu sou macabra em Nova York! Uma cabra em Nova York! Laboratório de Ciências Uau, explosão! Olha! Eu acho que essa explosão causou uma reação química, né? Essa pessoa tá bugada! Ela bugou! Foi uma reação química! Uhul, explosões! A escola é o melhor lugar! E se saberem que eu estudo aqui, será que eu vou ser banido? Ah, não sei! Mas, um dia de diversão não custa nada! O que mais que eu posso explorar aqui? É... O que que é aqui? Escola privada Privada? É... Tem banheiro aqui? Acho que eu não devia estar entrando aqui! O negócio é privado! É, aqui é um... Ah! Uma biblioteca! Ah! Opa! Tem computador aqui! Eu fiquei sabendo que tem um tal de Brawl Stars! Desculpa, cara! Desculpa! Bom, já que... Tá bem na cara que eu vou ser banido... Não tem problema levar um computador pra casa! É... Pra eu não tenho casa! Ah! É... Ui! Desculpa, cara, que... É... Falou aí! De boa! Tchau! Ah! Mal começou as aulas! Eu já tô fazendo baderna! Só que uma baderna acidental! Teachers Long! E a sala dos professores... Ai, tá! Ai, meu Deus! Eu vou ser admitida! Eu vou ser admitida! Eu vou ser admitida! Ai... Não quero saber o que tá acontecendo... Tá, cara... Não tem nada de legal acontecendo aqui! Quem sabe por fora da escola... Tem alguma... Alguma coisa assim... Bem da hora! Ah, legal pinturas! Tem que você manda bem! Não, chora não! Você tá mandando bem! Continua assim! Mais explosões! Eita, eu me pintei todo! Isso aqui é um pneu em mim? É... Acho que é melhor limpar essa tinta! Pronto! Agora sim! Não, como aí tem um pouquinho de tinta aqui... Pronto! Ou uma festa! Peraí, peraí, peraí! Aquela menina ia gostar de ter um DJ celebridade... Na festa dela, né? Bom, agora que eu sou o novo DJ Koala... O que me impede de entrar aqui? E aí, galera! Aqui é o DJ Koala! O novo DJ Koala! Ah... Uhul! E aí, gente? Explosões! Não faz assim que isso é explosão, galera! Vocês estão pensando que... Tchau! Mas eu vou tirar esse chapéu logo, senão eu vou saber que sou eu! Ufa! Agora sim! Ui! Tá! Tem um cara preso ali! Será que é o meu prisão? É... Ei! Você está preso! Tem duas pessoas dormindo ali! Tá bom, cara! Eu vou tentar te salvar! É... Ui! Eu não sei se foi uma boa, mas calma aí! Eu vou tentar te salvar, meu amigo! É... Ah... 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 Ixi! Ah, cara! Desculpa! Fica para a próxima! Não estou sentindo te salvar, não! Hum... Pessoas dormindo! E aí, pessoa! Jogando na piscina! Ai! Eu não sei se foi uma boa, mas calma aí! Eu não sei se foi uma boa, mas calma aí! Gente, desculpa aí! Fuga perfeita! Fuga perfeita! Fuga perfeita! Bom, aqui tem uma vista ótima do que que eu posso fazer! Opa! O que que é isso? É, então, gente! Bateu o sinal! Vamos pra... Que sinal! Começou uma guerra? É... Que sinal! Bom, pelo que eu soube, esse sinal é pra ir pra aula! Então... Bora lá! É... Ô, meu amigo! Meu amigo! O que foi, cara? Então, a diretora está te chamando! Diretora? Ah, eu fiquei sabendo dessa diretora aí! É, estou te chamando! Ok, onde é que fica a sala da diretora? É, será que é aqui? Dinos ofice! Onde é que fica a sala da diretora? Ai, meu Deus! Me troquei no armário! Caraca! Meu Deus! Não acredito nisso! Eu entrei no armário, o armário me jogou pra fora sozinho! Aí eu quebrei a porta... Aí a diretora caiu! Aqui pra fora da escola! Eu não acredito que eu fiz isso! Não acredito que eu voei e quebrei a porta! Eu vou ser banido! Professora! É... Diretora! Senhora! É... Me desculpa! Foi você que me jogou da... Da escola foi? Sim, é porque... Você está expulso! O que é? Expulso! É que... Expulso! Expulso! Ai! Expulso! Ai! Tá bom, tá bom! Entendi! Estou expulso! Tá bom! Aff! Você me jogou... Empurrar pra eu fora da escola também? Expulso! Ai! Ah, qual é, cara? Bom... Eu vi que a escola... Que a faculdade não é o meu lugar! Meu lugar... Bom, até onde eu sei, eu acho que é... Eu acho que ia ser um DJ famoso! Nossa, cara! Eu não acredito que eu saí voando! E quebrei a porta e joguei a diretora pra fora da escola! Tá bom! Já vi que a escola não é o meu lugar! Tá na hora de voltar pra Nova York! Ei! A porta não abre! Cadê a escola? Olá, fama! É... Não abre essa porta! Abre! Abre já! Abre! Abre essa porta! É... Bom... Pelo menos... Eu tô feliz aqui em Nova York! Agora que eu tenho uma nova vida! Uhul! Tchau! 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 Tchau.